Beleza, a Breezy de volta com mais um vídeo do eFootball 2024 Mobile, como vocês viram aí no título e na capa do vídeo. Vou trazer aqui pra vocês, pessoal, top 20 jogadores, os melhores jogadores do eFootball 2023 Mobile. Lembrando, pessoal, vou me basear aqui através da versão carta-base desses jogadores que eu vou recomendar pra vocês, o que isso não significa que você não possa ter uma versão especial desse jogador, né? Muito pelo contrário, se você pegar uma versão especial desses jogadores que eu irei citar aqui, pessoal, você vai citar muito bem. Eu vou passar por todas as posições, tá? Goleiro, zagueiro, lateral, enfim, várias posições e aí você vai tomando nota dessas posições pra vocês. Então vamos começar aqui, pessoal, vamos reverter esse filtro aqui, tá? Ok, reverteu o filtro. Agora, pessoal, você vai aqui, né, vamos colocar aqui por posição e vamos começar aqui pro goleiro. Vou indicar dois goleiros porque são dois goleiros que eu acho, assim, essencial, tá, pessoal? Pessoal, em qualquer time, na minha opinião, deve-se ter esses goleiros aqui, então por isso que eu vou recomendar. O primeiro, pessoal, é o Donnarumma, tá, pessoal? Donnarumma, excelente goleiro aí, você deve ter no seu time, você que ainda não tem confiança num goleiro, teste Donnarumma, se não teve a oportunidade de testar, testa ele, pessoal, que quem sabe você se firma. Donnarumma é um goleiro alto de 1,96m, goleiro ofensivo, como vocês podem ver. Nas habilidades, tem reposição baixa do gol, arremesso longo, pegador de pênaltis. Então, pessoal, ele tem habilidades muito boas que podem ser utilizadas de bom proveito pra o seu time, beleza? Agora, partindo pra melhor opção, na minha opinião, pessoal, tô falando do goleiro aqui, pessoal, Cortuado, Real Madrid, custando apenas, pessoal, 300 mil GP. É um goleiro absurdo, pessoal, goleiro alto, um goleiro que realmente toma o espaço ali na frente do gol, quando fica plantado, né? Então, goleiro realmente que, na minha opinião, vale muito a pena aí, pessoal, o Cortuado, Real Madrid, beleza, pessoal? Você tem que ter no seu time. Agora, saindo do gol, vamos passar pelas posições mais adiante, vamos pra zaga, pessoal. Zagueiro, vamos começar aqui, né, pelos zagueiros que você deve ter no seu time. Sempre quando me perguntam a dupla de zaga, eu sempre recomendo alguns desses zagueiros. Vou falar quatro, pessoal, pra não ficar muito jogadores, né, e ficar aquela lista inchada, congestionada. Então, vamos ser bem objetivos. Primeiro zagueiro, Delete, pessoal. Quem lembra do Delete aí no pé e sabe que o Delete não era tão seguro. Fazia umas atrapalhadas, deixava a desejar, né, pessoal? Essa aqui é a verdade. Mas no eFootball, isso foi corrigido, pessoal. O Delete tá como um dos melhores defensores criativos aí do eFootball. Eu gosto muito das habilidades dele, pessoal, que é marcação individual, interceptação, bloqueador, superioridade aérea, afastamento acrobático, liderança e espírito guerreiro. Ou seja, um zagueiro completo, completo pra você ter no seu time aí, pessoal, o Delete, beleza, galera? Passando pro próximo zagueiro aqui, já embaixo dele, pessoal, Rubem Dias. Zagueiro firme, pessoal. Vocês só tem que tomar um cuidado um pouco aqui com a velocidade do Rubem Dias, tá? Porque ele é um pouco lento, pessoal. Então, vocês que gostam de zagueiros aí mais rápidos, realmente, o Rubem Dias pode deixar a desejar nisso. Mas nessa ficha defensiva, pessoal, que é isso. O Rubem Dias é muito bom. Custa, pessoal, o Rubem Dias 180 mil GP, beleza? Van Dijk, pessoal, Van Dijk tá aqui também. Não pode faltar o Van Dijk, né, pessoal? Van Dijk sempre um zagueiro muito bom, defensor criativo. Recomendo demais o Van Dijk. Inclusive, eu utilizo o Van Dijk lá do passe de partida, beleza? Agora, vamos lá, pessoal. Próximo zagueiro, que eu falei que seriam quatro, né? Então, vamos ver quem será, quem será, pessoal, quem será? Um zagueiro que eu gosto bastante, pessoal, bastante. E eu vejo que ele é pouco badalado. Vou falar pra vocês, pessoal. Pessoal, apesar de tá machucado, tá vindo sempre aí condição C, né? Tô falando dele, pessoal. Éder Militão, excelente zagueiro. Por quê? Porque ele é um zagueiro veloz, pessoal. Versátil, que também joga de lateral direito. Então, vale muito a pena você testar o Éder Militão, pessoal. Tem cabeçado, interceptação, bloqueador, superioridade aérea, afastamento acrobático. Espírito Guerreiro é completo. 170 mil GP cabe no bolso aí de todo mundo. E bora lá, pessoal, pras laterais, né? Vamos aqui começar pela lateral direita, pessoal. Dois laterais que não podem faltar no seu time atualmente, tá? Pela versatilidade, pelo estilo de jogo. Eu vou indicar lateral defensivo, lateral atacante e lateral ofensivo. Como lateral atacante direito, o melhor do jogo pra mim se chama João Cancelo. Lateral atacante que joga de lateral esquerdo, lateral direito e MLD é completo. O João Cancelo tem velocidade, tem drible, tem marcação, tem passe, tem tudo que você precisa. Então, o João Cancelo é o lateral atacante aqui que eu vou indicar para vocês, pessoal. Não pode faltar no seu time aí um lateral como o Cancelo. Lateral ofensivo, pessoal. O que eu mais tenho gostado, tenho testado e tenho aprovado se chama Hakimi, pessoal. O Hakimi, a Xerafe e o Hakimi aí, o marroquino, também é um lateral atacante ali entre o ofensivo. A movimentação dele não é muito parecida quando o João Cancelo, então eu classifico ele como lateral ofensivo. Ele vai mais pela lateral, rente ao campo ali, as linhas laterais. Já o João Cancelo não, pessoal. Ele faz a movimentação mais pra dentro. Então, pra mim, tem uma diferença ali, tá? O Arnold, se não me engano, é perito em cruzamento. Não, mudou pra lateral atacante também o Arnold. Ele era perito em cruzamento no futebol passado. Lateral ofensivo mesmo, pessoal, de origem. Eu recomendo o Kyle Walker, tá, pessoal? Kyle Walker é uma excelente opção. Ele parece, sei lá, cara, ele é forte na questão do contato físico ali, pra dividir as bolas, pra sempre estar buscando retomar a bola. Então, eu recomendo também. Aqui eu recomendo o Arnold, o Hakimi, o João Cancelo e o Walker. E agora, pessoal, a opção defensiva, né? Que eu falei pra você que ia recomendar. O Pavard não pode faltar, se você gosta de um lateral defensivo. O Pavard não pode faltar, beleza, pessoal? E aí, a gente vai partir aqui pra última opção aqui defensiva, que pra mim é a melhor do jogo, pessoal. Calma aí, tá demorando pra aparecer, mas apareceu. Olha o homem aí, pessoal. O Ambissaka, pra mim, é a melhor opção, beleza? Defensiva. Vamos lá pra lateral esquerda. Lateral esquerda é um pouco escasso, na minha opinião. Não tem muitas opções, pessoal. Eu recomendo aqui, o Davis é muito bom, tá, pessoal? O Robertson é muito bom, mas como indicação, indicação mesmo, ofensiva, o Robertson é muito completo. O Davis também. E defensivo, o Mendy, tá, pessoal? Do Real Madrid é a melhor opção, beleza, pessoal? Vai passar de 20, né? Eu acho aqui top 20 de recomendações, mas bora lá. Bora lá, pessoal. Esse aqui, esses jogadores, se você tá em dúvida, pode testar qualquer um desses aí que você vai bem, beleza? Volante, pessoal, eu recomendo o Rodri, excelente, mas é lento, tá? Vou avisando logo. O Kimmich já é bom, já não é tão lento assim, tá? Mas aqui, unanimidade, pessoal, Casimiro. Casimiro não pode faltar no seu time aí, pessoal. Excelente jogador, tá? Então, Casimiro, pra mim, aqui, é de olhos fechados. Recomendação aí pra vocês, beleza? Partindo agora, pessoal, pra MLG são muitos, né, pessoal? Pra MLG são muitos. Mas eu recomendo aqui o Odegar, tá? Pode ir sem medo, pessoal. Canhotinho, joga muito o Odegar. Armador criativo, não vai te deixar na mão. Ele tem uma gameplay muito boa. Jude Bellingham, pra quem gosta de um cara ali que joga em várias posições, como você pode ver, ele joga em várias ali. O Valverde, pra quem gosta daquele box-to-box, né, de velocidade, de condução, leva o time pro ataque, é muito bom também. E o Rodrigo Depol, vou procurar ele aqui, pessoal. Aqui, ó, pra mim, é o mais completo, o mais técnico. Olha isso, pessoal, olha isso. Joga em todas. O homem é muito bom. Então vale a pena demais aí. O Rodrigo Depol, beleza, pessoal? Saindo dos MLG, vamos lá pro MLE e MLD. Vou colocar os dois juntos, tá? MLE, Mikel e Arzabal. É o Messi espanhol aí, que a gente brinca, né? Chama ele. Chucuese, velocidade, bugado. Tá, pessoal? Já que saiu, né, o Samaximan aí, realmente ficamos sem a opção aí de um MLE mais bugado. Costit, pra quem gosta de fazer aqueles cruzamentos à lá, David Beckham, excelente opção, tá, pessoal? Tá aí o Costit, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu possa recomendar. O Mitoma é bom, é muito bom, mas, enfim, eu não recomendo pra quem quer a meta do jogo, né? Só se você conseguir uma cartinha especial aí do Mitoma, beleza? E tem um outro aqui, pessoal, que eu tô procurando, que é o melhor MLE pra mim, tá? De origem. Deixa eu colocar só MLE. Não, ele se tornou meio atacante, pessoal, é verdade. O Eze, né? Ele no futebol passado era MLE, agora virou meio atacante. Mas, enfim, tá aí como uma dica bônus, né? Digamos assim, beleza? Agora chegou os meio atacantes, pessoal. Que não pode faltar em seu time, tá? De Bruyne, ó, opção cara, que não pode faltar no seu time. Muziala, é muito bom, tá? Armador criativo, tá, pessoal? Bruno Fernandes, todo mundo conhece, mas aqui, pessoal, esse cara aqui não tem como. Testa e depois me agradece, tá? Nkunku, né? Gameplay excelente, pessoal. Excelente é a minha recomendação pra meio atacante aí, se você quiser só um, tá, pessoal? Nkunku, excelente. Ponto esquerda, pessoal, aqui... Não tem como, né, pessoal? Não tem como, né? Não tem como, né? Vinícius Júnior, excelente. Driblador, velocidade, tudo que um ponta precisa o Vini tem. Mas também tem uns bônus aqui, pessoal. Tem o Sonaldo, que é excelente. Tem o Kevara Tisquelha, que também é excelente, tá, pessoal? E tem o Rafael Leão. Só fico nesses aqui porque são os de confiança. Rafael Leão, Kevara Tisquelha, Son e Vinícius Júnior, beleza, pessoal? Pra mim aí são os pontas de confiança. Agora a gente vai aqui, pessoal. PTD, beleza, pessoal? PTD. Bora lá. Bukayo Saka, excelente. Salah, pra quem gosta de jogar por dentro, cortando pro meio pra chapar, excelente. E o Dembélé, pra quem gosta de fazer linha de fundo, velocidade, joga nas duas pontas. É muito bom aí o menino Dembélé. Também o Coman é muito bom. Se eu não me engano, ele é super substituto. É, então é bom pro segundo tempo. Kulusevski, mais uma opção pra quem gosta de jogar por dentro, porque ele é pé esquerdo, lateral móvel. A movimentação dele é sempre por dentro, né, pessoal? Então, tá aí minhas opções de PTD, minhas recomendações, beleza, pessoal? Chegando aqui já pra SA. Só recomendo esses três aqui, pessoal. Esses três não. Na verdade, o João Félix também, cara, tá muito bom. Tá com a gameplay boa. Quem tem o João Félix aí do contrato selecionado sabe o quanto ele é bom. Ele é muito bom. Opção canhoto aqui, pessoal. Dibala é excelente. E pra quem não sabe, pessoal, a forma física dele foi alterada, tá? Era inconstante. Agora o Dibala é forma física normal. É, galera, é excelente. Agora dá pra jogar com o Dibalinha de boa, né? Ele era inconstante no futebol 2023. Griezmann, eu gosto muito porque é jogador de filtração. O Neymar é o melhor driblador desse futebol, tá, pessoal? Um cara pra driblar, o Neymar é o melhor do jogo. E Messi, pra quem gosta de uma chapada e um passe ali de qualidade, beleza? Agora vamos pra cereja do bolo. Os atacantes, pessoal, centro-avante. Bora lá. Vamos lá, pessoal. As melhores opções. A melhor opção pra mim é o Mbappé, tá? Super substituto, o Haaland. Excelente. E Lewandowski, que também é muito bom pra quem gosta de cabecear. Harry Kane, mesma coisa. E finalizando aqui com o Ozyman, beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá. Valeu e fui.